Salve, salve rapaziada Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer A atenção e o carinho De todos vocês que vem acompanhando o canal Da i7 Telecom aqui no Youtube A galera que vem deixando seus likes nos vídeos O pessoal que vem se inscrevendo no canal E também a galera que vem adicionando no Whatsapp Para contratar a parte de serviços, consultoria E configuração online Pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa E também pessoal, quero agradecer a galera que vem aí Me adicionando no Whatsapp Para adquirir curso e videoaula Conteúdo privado e particular aqui no canal Muito obrigado pessoal, a todos vocês Graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa E com isso, sempre tento criar vídeos Explicando algumas situações Dando as dicas e chamando a atenção De algumas situações que vem acontecendo Por mais que a gente explique, fale Ainda acontece Então se você não segue o canal Quer aprender, quer obter conhecimento Informações, dicas pra você Não cair nas armadilhas do dia a dia Nessa parte de redes aí Pessoal, se inscreva no canal Siga aí o conteúdo que eu venho postando Diariamente eu estou postando vários vídeos Tentando explicar várias situações Onde pode ser que uma dessas situações Pode vir a te ajudar no seu dia a dia Beleza? Vamos lá pessoal Coloca essa imagem É uma imagem ilustrativa aqui Pra você ter uma base e uma ideia Ah, quero montar um pequeno provedor via rádio O que eu preciso? Inicialmente você precisa ter internet Pra você compartilhar essa internet Segundo Você vai precisar ter um roteador MicroTik Na sua base Pra configurar com a sua internet Fazer essa sua internet ser roteada Nesse roteador MicroTik Você vai utilizar ele pra autenticar Clientes Os clientes que você vai vender na internet Terceiro Você vai precisar fazer o que? Ter algumas antenas pra transmitir sinal Né? Algumas antenas Eu trabalho com as antenas da marca Ubiquiti MicroTik E algumas pessoas Usam antenas da marca TP-Link Intelbras Enfim pessoal Mas eu sempre indico Ubiquiti e MicroTik E até algumas da Mimosa Dependendo do caso Quando é pra fazer um ponto a ponto Um enlace Um enlace aí também bem diferenciado Mas aí a gente sabe que as antenas Como toda a parte de equipamento E componentes Teve um aumento Bem alto aí Conforme os anos E o tempo A inflação Pandemia Covid Guerra Então tudo teve reajuste e aumento Inclusive alimentação Né pessoal? Toda a parte de alimentação O pessoal tá vendo o que tá acontecendo Né? Mas enfim pessoal Né? Por algum motivo Nós seres humanos Temos que passar por isso aí Tá? Bom Se você tá querendo ganhar uma grana Você quer ganhar uma grana Vendendo internet Pessoal Não é difícil Tá? É só você precisa Você precisa entender Primeiro Antes de você começar A sair comprando qualquer coisa Qualquer coisa que eu falo Em geral Né? Ah vou comprar isso 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 Não Primeiro você pesquisa Quer comprar um Microtik? Vai lá Pega o nome do Microtik Pesquisa bastante sobre ele Veja essas pessoas O que as pessoas falam sobre esse equipamento Tenham uma ideia Melhor sobre esse equipamento Por exemplo Eu costumo falar Com aquela RB2011 da Microtik Que foi o fracasso da Microtik Aquele equipamento Por quê? Equipamento É bonito? Sim Tem 10 portas? Tem Tem até de fibra Tem processamento? Não Tem memória? Não É um equipamento Que consegue te garantir qualidade? Não É barato? É caro? Caro Presta? Não Eu não acho que presta Eu acho que é um equipamento Que enganou muitas pessoas Na verdade Não falo enganou Mas ele iludiu Pela aparência Por quê? Porque uma routerboard RB750 GR3 É muito melhor Que uma 211 Ah mas não tem nada a ver Por que é melhor? Você só está vendo a caixa Se você pegar uma do lado da outra E ver Você vai falar que a 211 É melhor Lógico Mais bonita Tem mais porta Tem aquilo Pessoal Não é assim que contas Os equipamentos Você conta por processamento Por memória Recursos de hardware Qual que é o recurso de hardware Que tem esse equipamento? Compare um com o outro Depois eu vou fazer a comparação Para a gente ver Então pessoal Tem que tomar cuidado Primeiramente É pesquisar bastante Sobre o que você quer fazer E pesquisar sobre os equipamentos Para você não comprar coisa Que não vai te atender Depois Parte de antena Quem trabalha com provedor Wi-Fi ainda O pessoal tem A grande maioria aí Trabalha com BigWit MicroTik Então são os equipamentos Mais utilizados Hoje Ainda Mais quem tem a parte De fibra ótica Mas são os equipamentos Que são mais utilizados Ainda no mercado Beleza? Beleza Tá vendo aqui Que eu tenho uma ilustração Uma torre E tem ali Umas antenas setoriais Transmitindo sinal Então aqui A internet vem das ondas De rádio Quem transmite A onda de rádio? As antenas Sendo necessário Um kit cliente Para cada cliente Que possa assinar A sua internet Esse serviço Não é um serviço móvel Igual o celular 4G, 3G 5G agora Entendeu? Não é um serviço móvel Então cada cliente Precisa ter o seu kit cliente Instalado No local Na sua casa Na sua empresa Onde ele está Contratando a internet Não é um serviço móvel A internet Wi-Fi Por mais que você entregue Via rádio Ele não é um serviço móvel Não é igual ao 4G Beleza? Não é internet 4G 3G Esse 3G É terceira geração 4G Quarta geração 5G Quinta geração Então Essas internets De operadores de celular É um serviço móvel Diferente Da internet via rádio Que não é um serviço móvel É um serviço Via rádio Para vocês entenderem O conceito E aqui nessa imagem A ilustração está bem interessante Está vendo que eu tenho um cliente aqui Recebendo O sinal da torre Na casa dele Na casa dele tem um bastão Uma antena externa Apontando lá para a torre Está vendo? E aí desce o cabo de rede Da antena Até o roteador Dentro da casa dele E aí ele vai ter O Wi-Fi Dentro da casa dele E vai ter rede cabeada Se ele jogar no cabo ali Para um switch Vou conectar um PC Aqui no roteador Então é assim que funciona Gente Não é difícil Imagina você fazer isso Em grande escala Para sei lá 200, 300, 400 Mil pessoas Você tem um provedor Via rádio Simples assim Pessoal Conceito simples Assim de se entender Algumas pessoas na faculdade Não entendiam o conceito De rede Wi-Fi Rede via rádio Então Tentava explicar Essas partes aqui Para a galera Algumas pessoas Não entendiam Mas assim O desenho A ilustração Ajuda muito No entendimento E no conhecimento Da pessoa Se a gente só comenta A sua fala Ela fala assim Meu cara Está falando grego Falando latim Falando latim E aí não entendi nada Pessoal É isso Ter uma base alta Para você colocar Suas antenas Suas antenas Provavelmente vai ter Uma base aqui Por exemplo E onde vai sair A sua internet Ou aqui nesse caso Ela poderia receber A internet da sua base Lá Receber Sair para um switch E o switch Distribuir nessas antenas Então dá para elaborar Vários tipos de situações Diferentes Pessoal E eu falo E repito Nem sempre Na verdade Nem sempre não Nunca uma situação É igual a outra Cada um Tem o seu Diferencial Seja ali Até um cabo de rede Um conector Um módulo que coloca Antena que está usando Potência de antena Canal que está usando Tudo isso Dá uma diferença No resultado final De cada um Cada um Se adapta Ao ambiente Que está trabalhando Então isso serve Tanto para uma configuração De load balance Uma configuração De microchip De roteamento Porque depende do link Depende do roteamento Depende da rede interna O que vai liberar O que não vai Entendeu O microchip é uma solução Ótima de mercado E muitas pessoas Estão largando de mão Deixando de Estão perdendo medo Estão adquirindo Esse equipamento Para poder trabalhar Vender serviços com ele Pessoas e empresas Estão adquirindo Equipamento de qualidade Por mais que o custo Teve uma elevação As pessoas estão preferindo Por quê? Porque trabalhar Com equipamentos De baixa qualidade Você não consegue Ter produção E isso Você não consegue Ganhar dinheiro Se a sua ideia É ganhar dinheiro Para você pagar Suas contas Tem que pensar Dessa forma Beleza galera? Bom pessoal Vamos lá Mostrar para vocês Aqui A tabela dos cursos De vídeo aula Se você quer aprender A trabalhar Quer aprender A configurar Microchip Eu tenho um curso Esse curso aqui Pessoal Curso provedor Wi-Fi 5.8 É exatamente Isso aqui Vai aprender A configurar O seu microchip Na base Com a sua internet Vai configurar Aqui a parte De autenticação Dos clientes Vai configurar Aqui o plano De acesso Do cliente Aí você vai Configurar Uma antena Para transmitir Sinal Que é o ponto De acesso Vai configurar A antena Do cliente Aqui na casa Dele Para receber O sinal Vai configurar O roteador Na casa dele Para receber O login E está cadastrado Lá no seu roteador Na sua base Eu tenho Esse curso Passo a passo Que é esse curso Aqui Nesse curso Você aprende A fazer Essa configuração O curso Tem um curso Simbólico De R$200 Esse curso Deve ter Mais de 10 Videoolas O curso É um curso 100% Em videoaula É um curso Que não é Em PDF Para você Ficar lendo É um curso Em videoaula Para você ver O cenário Que eu monto E quando eu vou Iniciar a configuração Para você aprender Então a ideia Então a ideia É você aprender A configurar Um cenário Igual Esse dessa imagem Ilustrada Aqui E aí Se você quiser Adquirir esse curso Ou outros cursos É só você me chamar No WhatsApp E falar comigo No WhatsApp Emerson Quero adquirir um curso Provedor Wi-Fi 5.8 O valor Que eu vi No vídeo É de R$200 Esse valor Vai se manter Pessoal Beleza Como que eu falo Com você Emerson Meu DDD É 11 98029 2250 É meu número Do WhatsApp É só você Me adicionar No WhatsApp E me chamar Caso você Não queira adicionar Acha Tá comigo Preguiça Aponta a câmera Do seu celular Pro QR Code Aqui Já coloquei O QR Code Para poder Adiantar o seu lado Beleza Aí pessoal Mas assim Se você quiser Levar um pacote Completo Você pode levar 23 cursos Em videoaula Todos os 23 Cursos Em videoaula E pagar Apenas R$700 Pessoal R$700 Para você levar 23 cursos Em videoaula É muito barato Compensa muito Você levar 23 cursos Em videoaula Muita base De informação E de conhecimento Para você adquirir Aqui O que você precisa fazer É estudar Assistir as videoaulas E praticar Se você não estudar Você nunca vai aprender Por isso que O estudo é extremamente importante Eu fico vendo As pessoas As molecadas De hoje em dia Que jogam videogame Jogam online E tal Conectado o dia inteiro Cara Os videogames Estão Queimando O cérebro De muita gente Falo De algumas pessoas Não vou citar Mas pessoal A pessoa fica tão focada No videogame Que esquece de tudo Tem gente que nem Está indo mais para a escola Então está prejudicando A vida de muita gente Pessoal Estudar Estudar É bom estudar Escrever Fazer matemática Conta Eu sou um expert Em binário Binário Em hexadecimal Eu sou um cara Expert Domino Essa parte de binário Por que? Eu estudei Para caramba Essa parte Entendeu? Então quando eu comecei A estudar rede Eu comecei No conceito Então mesmo Básico De MS-DOS CMD TCP DNS Toda a parte De protocolo A fundo E depois A parte De CIDR Né? Pô Divisão de IP De máscara de IP Classe de IP Cara Eu estudei Para caramba Isso Então eu faço Isso assim Ó Fiz uma coisa Comer o feijão Com arroz Entendeu? Fiz uma coisa Eu falando Aqui com vocês No vídeo Né? Vocês Viam falando Aqui Você fala Pô O cara Fala De boa Configura Ali Né? A sessão Remoto Do cara É rapidão Ele faz Barulho Acontecer Cara É isso Meu O planeta Tá rodando O tempo Tá passando Entendeu? Daqui a pouco Você tá lá Com 20 anos 23 anos 24 25 Não fez nada Da vida Não estudou Ficou jogando Videogame Pô Não fez nada Não conheceu o mundo E aí já era Pessoal Entendeu? Aí é tarde Mas né Eu falo Vai estudar Vai praticar Vai buscar Alguma coisa Entendeu? Aqui nos cursos Eu indico Mesmo para as pessoas Que querem aprender Tá galera? De boa Se você quer aprender O curso é valido Pra você Se você não quer Não é válido Pra você não E aí no pacote Tem esse valor aqui Você pode pagar No Pix Ou No PicPay Se quiser fazer pagamento Com cartão de crédito Beleza galera? Mensagem dada Pra todo mundo Que precisa de uma mensagem Dessa aí né Claro Objetivo e direta Beleza galera? Muito obrigado Mais uma vez Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Valeu!